Fila de pacientes que estão aguardando por um transplante de córnea. Aliás, esse é um dos assuntos também importantes. É claro que existem filas de pacientes nas mais diversas especialidades, mas essa é uma delas. São mais de 24 mil pessoas aguardando pelo procedimento. Tem a reportagem completa e a gente acompanha agora no JR23. Fabrício teve uma doença rara na córnea e passou por diversos médicos. Como estava vendo melhora no quadro, aí eu procurei outro médico, né? Que é a minha médica atual. E daí foi constatado, seratista e acantamebo. Desde a minha descoberta da doença até o transplante foi uns dois anos. A médica que fez o transplante do Fabrício foi a doutora Camila. A córnea é um tecido que cobre a face anterior do olho. Está em cima da parte colorida, onde a gente consegue colocar o dedo, como se fosse uma lentezinha de contato mesmo. A córnea é esse vidrinho. Quando a gente tem uma patologia nesse tecido que impossibilita o paciente de enxergar, ele pode sim ser necessário que se faça um transplante de córnea. Segundo o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, A espera por uma córnea pode levar um pouco mais de um ano, cerca de 13 meses. Mas isso depende da lista de espera de cada estado. A lista de espera para o transplante passou de 12.212 pessoas em 2019 para 23.946 em 2023. Os estados que têm a maior espera são Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Alagoas. A demora registrada é menor no Ceará, Amazonas, Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná. Para que a gente possa ter transplante de córnea, a gente precisa ter a doação de córnea. E aqui a gente separa esse assunto. De um lado, a gente tem os bancos de olhos que precisam captar as córneas, processá-las, fazer todos os exames que são necessários, armazená-las adequadamente e transportá-las aos serviços que vão fazer o transplante efetivamente. As córneas podem ser doadas apenas após o falecimento do doador e devem ser captadas entre 6 e 12 horas após a parada cardíaca. Aproximadamente 90% das córneas doadas são aceitáveis para transplante e elas podem ser preservadas por até 15 dias. É uma doação que não causa nenhuma deformidade na pessoa que está doando. Basta a pessoa manifestar a vontade de doar e ter certeza de que ela vai estar ajudando muitas outras pessoas.